Ela deixava o can que pede pra bolar na blunt Quer fumar comigo e viajar a todo instante Só eu e ela, o beck pela estrada Ouvindo um mack, entrando na levada Ela gosta de viajar comigo Nós vamos marulando pelo caminho O caminho é longo, mas a vida é curta Então diga quem ama porque pode ser a última Última vez, última tragada Não vamos perder pela estrada Não vamos perder quem ama pelo orgulho Acho que já vi a gente Maconheiro também ama, eu sei Passa o beck que chegou a minha vez Maconheiro também ama, eu sei Passa o beck que chegou a minha vez Passa o beck que chegou a minha vez Maconheiro também ama, eu sei Mas que menina perfeita, menina donzela Pra combinar mora dentro da minha favela Mas engraçado mesmo que ela se apaixonou Pelo maloqueiro, do maloca nela Os olhos puxados e avermelhados Juro pra você que são de apaixonado Dentro da hidromassagem ela me domina Naquela posição que ela mais sabe A mais famosa ainda rola pras partes E só nós dois sozinhos você já sabe Que é checkmate, que é checkmate Tumbala mais um, que hoje eu te faço mulher de verdade O isque royal salu que é pra te deixar na vibe de verdade Tumbala mais um, que hoje é só eu você na hidromassagem Tumbala mais um, que hoje eu te faço mulher de verdade Pega a visão Maconheiro também ama, tô amando essa dama Gostadinho, bom vinho e também apertar uma ganja Ela acende o verde, eu pego o violão Enquanto passa a madruga eu te faço uma canção Sentado na areia, tô fazendo reggae bom Morena é tão bela, me inspira mais um som Teus olhos refletindo no oceano, são tão lindos Jangada navegando direção ao infinito São vários conflitos e também atritos Mas sei que nosso lance é muito mais que compromisso Porque ela é maconheira e também me ama Toda vez a gente treta, mas se entende na cama Te faço mais um drink e nós fuma de grama Eu vendo ela dançar, me apaixono nessa dama Porque ela é maconheira e também me ama Toda vez a gente briga, mas se resolve na cama Te faço mais um drink e nós fuma de grama Eu vendo ela dançar, me apaixono nessa dama Vendo ela dançar, me apaixono nessa dama Porque ela é maconheira e também me ama Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medim, favela É nóis que tá vagabundo